Música Olha, eu acho muito legal e me lembra uma coisa que eu fiz na época da faculdade. Logo no começo da faculdade, eu e uns amigos nos juntamos para refazer o centro acadêmico de jornalismo de lá, estava parado há muitos anos e a ideia da gente era exatamente tentar trazer a cada semestre profissionais da área para que eles falassem para os alunos sobre o mercado, porque a gente adorava a faculdade, aprendia muita coisa, mas queria também já ter uma noção do que viria mais para frente. Então, é muito curioso para mim estar nessa posição de convidada de um evento, que eu convidava as pessoas e achava isso o máximo, então é muito legal ter trocado, estar do outro lado e eu acho que é muito rico, porque as perguntas que eles têm, que eles provavelmente vão ter, trazem reflexão para a gente e fazem a gente pensar em uma maneira de como ajudá-los. A gente sempre pensa assim, a gente não quer só falar na nossa história e falar o que a gente faz, a gente quer meio que tentar dizer o que a gente já aprendeu até hoje. A nossa trajetória é super pequena, mas desde que a gente começou a falar desse jeito, de o que a gente já aprendeu, parece que reverbera de um jeito legal, sabe? Porque não é só coisa legal o tempo inteiro, então a gente vai vendo que com dificuldade, que com as coisas do dia a dia mesmo, de um trabalho, que por mais que você faça o que você ama, continua sendo um trabalho, a gente vai aprendendo o tempo inteiro. Então o profissional que eu era antes, assim que eu saí da faculdade, é muito diferente do que eu sou, provavelmente é diferente do que eu serei. Então é muito bom estar em contato com eles, que lembram a gente dessa época de estudo e eu espero que a gente consiga falar alguma coisa que desperte o interesse deles. Eu acho que é um mercado muito legal, porque ele te proporciona uma... Você pode ter uma ideia e essa ideia pode virar um negócio. E para você ter uma ideia, basta você se esforçar e ter essa ideia. Você tirou os atravessadores muitas vezes do caminho, então é muito fascinante que você possa tirar essa ideia do papel e vê-la transformada no negócio. Ao mesmo tempo, eu acho que existe uma ilusão de que, ah, é fácil, porque eu estou usando aquilo ali o tempo inteiro, já está ali, mas não é, porque é um trabalho como o outro qualquer e ainda mais é uma coisa muito nova. Então está todo mundo descobrindo ainda o que fazer e o que não fazer. Então, para trabalhar com rede social, para trabalhar em qualquer outra área de comunicação, tem que ter uma coisa, que é um compromisso, sabe? Você não pode achar que, ah, porque eu estou fazendo Facebook, eu vou fazer de vez em quando. Não, você tem que ter rotina, você tem que ter uma pauta para aquilo, você tem que dar feedback para as pessoas que perguntam coisa. Então, eu acho que, como é um mercado muito novo, está todo mundo aprendendo junto com ele como se deve fazer. Então, eu acho que a primeira coisa é entender que é trabalho. Eu acho que é levar a sério e muito descobrir o que é que motiva você, o que é que você quer, sabe? Com a gente é isso. Eu e a Lua, a gente se conheceu e a gente é apaixonada por internet. A gente descobriu que queria fazer alguma coisa juntas. A gente ficou pensando o que é que pode ser, aí tentou por um caminho, tentou outro. E a gente, assim, acorda todo dia, tem uma lista de coisas para fazer. É tudo muito planejado, apesar de ser internet, de parecer que é uma coisa muito fluida, ele é um trabalho, tem um planejamento grande. Então, é essa dica de ficar ligado que é um trabalho. É bem gostoso várias vezes, mas é um trabalho também.